E aí meus amigos, tudo beleza? Mais um episódio aqui do Fiesta Lab, meu projetinho no Fiesta com motor 2.0 Duratec, aspirado. Tenho apoio aí da Aslan, aslan.com.br e da FuelTech, o pessoal que apoia aqui o projeto, muito obrigado. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui mais dois testes aí de consumo do carro, o consumo que eu fiz andando no meu trajeto normal de trabalho, de casa pra oficina, da oficina pra casa, que eu pego aqui essa estrada, uma estrada de velocidade máxima de 90 km por hora, com bastante tráfego, mas eu ando 50 km por dia. E também fiz uma viagem, que vai ser outro teste de consumo que eu vou mostrar pra vocês, eu fiz uma viagem aqui pro interior de São Paulo, pra região serrana, uma viagem de 400 km, 200 pra ir, 200 pra voltar. Essa viagem eu peguei a Bandeirantes, um pedaço da Bandeirantes, que é uma rodovia de alta velocidade, 120 km por hora, mas eu peguei ela uns 40 km só. Depois peguei o anel de Campinas e entrei pra região da serra ali. E aí peguei várias serrinhas muito gostosas, que tem ali umas estradas bacanas, muito bem mantidas pelo estado e que tem um traçado, eu adoro, acho muito legal, principalmente com um carro com força, igual esse aqui. Então eu rodei isso aí, na ida eu usei uns 20% de ar-condicionado, porque tava chovendo, e na volta 100% de ar-condicionado ligado o tempo inteiro, com 3 pessoas, né? Tava com a minha esposa e com a minha filha, cadeirinha, mala, então foi isso. É, viagem normal, viajando na velocidade da estrada mesmo, 120 a 120, 100, lugar de 80, e na serra um pouquinho mais rápido, né? Porque a serra é uma delícia. Esse carro aqui, e aí eu vou conhecendo o carro, né? Esse carro, ele tem essa suspensão dele, é uma suspensão de rosca, bem durinha pro dia a dia aqui, você vê que eu pulo aqui um pouco, a estrada aqui ainda é boa, mas pra serra é perfeita, pra pista é top, é muito boa. Pra rua, pra andar no dia a dia, eu acho um pouco dura, é meio chato o curso dela, é pequeno, então volta e meia você pega uns buracos, às vezes dá batente na suspensão, e também algumas valetas, aqui em São Paulo tem muita valeta, às vezes fica uma roda no ar, isso aí é meio chato, mas tem esses detalhes, mas é um compromisso, né? Pra ter tudo, só se fosse um Porsche mesmo. Mas, e aí eu vou conhecendo o carro, e por exemplo, esse carro tem uma relação de marcha aqui, eu tenho o câmbio do EcoSport, né? Que é o primeiro EcoSport, que o câmbio é o mais curto que tem. Pro 2.0, então, o carro fica muito esperto, só que pra viajar em alta velocidade, tipo na Bandeirantes, que você fica a 120, a rotação fica muito alta do motor. O motor, ele poderia ter uma sexta marcha, ou então a quinta marcha ser mais longa facilmente, porque o motor tem muita força, e o carro é leve. Então, por exemplo, aqui, de quinta marcha a 3.000 RPM, eu tô a 105 km por hora somente. E pra eu segurar ali, e manter o carro a 120, a minha rotação tá em torno de 3.400 RPM, muito alta, pro motor 2.0. Não precisava de ser isso tudo. Eu poderia tá a 2.500, tranquilo, que o carro tem força pra se manter. Então, isso acaba que piora um pouco o consumo, e até o conforto, né? Ficou mais barulhento aqui dentro do carro e tal. Mas, em contrapartida, você não reduz a marcha, né? As serras mesmo que eu peguei, que a subida você sobe ali a 60, 70, 80, você pode subir de quinta. Não tem problema, não precisa reduzir a marcha, porque o carro tem força. Então, é aquele negócio, né? O que você prefere? Se tivesse uma marcha um pouco mais longa de quinta, eu acho que seria legal. Isso aí é uma coisa que dá pra pensar pra frente, porque dá pra trocar a relação da quinta e tal. Mas, vamos ver. São opções que eu tenho aí pro futuro, mas eu já vou conhecendo aqui o jeito do carro, né? Então, é um carro delícia de brincar na serra, em curva e tal. O carro é bom. A suspensão é bem legal. Segura bastante o carro. Então, é muito bom. Vocês vão ver os resultados aí de consumo, então, dos dois testes de consumo que eu fiz. E mais alguns detalhes aí que eu vou mostrar pra vocês. Dentro dos próximos dias, eu já vou começar... Eu já tô com tudo planejado e tudo na mão pra parar o carro e fazer a grande alteração que eu vou fazer aqui, que é a troca da eletrônica toda, né? Vou montar toda aquela eletrônica que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Fazer novo chicote. Montar os sensores extras e tal. Então, eu vou parar o carro pra isso. Vou refazer também a linha de combustível ali no cofre, que eu vou colocar tudo de AN, com as mangueiras e conexões lá da Asla. Que eu já tô também com tudo na mão. O que mais? Então, vai ser essa parada aí. Vai parar uns dias aí, que eu vou ficar com o carro na oficina, fazendo essa parte. E aí, eu vou mostrar pra vocês o andar do projeto, né? O andar do serviço. Eu já tô com tudo na mão pra ficar com o mínimo de tempo parado possível o carro. Então, eu vou tentar fazer isso o mais rapidinho possível. Então, é isso. É basicamente isso. E aí, vocês vão acompanhar aí comigo. Obrigado por quem tá acompanhando, o pessoal que comenta aí. Valeu. Acompanhe aí esse episódio. Aí, pessoal. Acabei de chegar aqui no posto. Vamos ver aqui quantos quilômetros deu aqui na Pandu. Olha o trip aí. 342,9 quilômetros. 342,9. Não tinha acendido ainda a reserva. Eu já parei aqui. Já tava abaixo de um quarto. Vamos ver aí quanto que vai dar só de abastecimento aqui de litros, né? Acabou de desarmar. 42,3 litros. Tá na overpower. Aí, pessoal. A minha companheira aqui. Vamos aqui fazer a conta aqui, ó. Então, deu 342,9 quilômetros dividido por 42,33 litros. 8,1 quilômetros por litro. Muito bom. Tô bastante satisfeito aí. 8 quilômetros por litro no álcool. Andando aqui no meu percurso, mais ou menos cidade-estrada, com ar-condicionado bem ligado. Teve alguns dias que eu peguei um pouco de trânsito. Então, tô bem satisfeito aí com o motorzinho. Pessoal, cheguei aqui de viagem, né? E durante a viagem, a viagem foi em torno aí de duas horas e meia. que eu fiz aqui. Em torno aí de 200 quilômetros. E eu fiz a gravação da viagem toda aqui na ida, na volta, na injeção, log, né? Levei o computador e tal. Que é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de dados. Dados, cruzar dados, fazer gráficos, curvas, entender. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu tô baixando aqui o log da injeção. Dá pra ver aqui. a gravação aqui até encher. Eu até diminui um pouco a taxa. A frequência de amostragem, né? Do datalog é pra gravar mais tempo. Eu baixei pra 20 hertz. E aí, eu gravei aqui uma hora e 47 minutos até encher a memória dela. Eu vou fazendo download aqui. Mas, essa injeção aqui, como ela é um pouco limitada, assim, eu não consigo alterar as frequências, a taxa de amostragem de cada canal individualmente. eu só tenho uma frequência pra todos os canais do datalog. E na FuelTech, a gente consegue fazer, tem uma tabela com todas as variáveis e você pode, pra cada variável, colocar uma taxa de amostragem. Isso é muito legal, porque tem algumas variáveis que você não precisa de uma frequência altíssima pra pegar os dados. Por exemplo, temperatura mesmo. Temperatura, ela não altera tão rapidamente a ponto de você ter que amostrar tantas vezes por segundo, né? Essa frequência, hertz aqui, é quantas vezes ele pega os dados por segundo. Então, se eu tenho aqui 20 hertz, a cada um segundo, ele pega 20 vezes a amostragem de tudo que está acontecendo e grava. Então, é essa a ideia, entendeu? E algumas coisas, a gente precisa de uma amostragem muito rápida, né? Por exemplo, rotação, TPS, MAP, MAP mais ou menos, mas assim, tem algumas coisas que precisam de ser rápido. As manobras de partida e tal. Agora, algumas coisas, outras coisas, não precisam de ser rápido. Temperatura do motor, temperatura do ar, não tem nada que vai fazer com que a temperatura suba, por exemplo, em um segundo, suba 10 graus. Temperatura de escapamento, pode, mas temperatura de água, óleo, ar, é muito difícil. Então, você pode colocar uma amostragem mais baixa, que você fazendo isso, você economiza a memória da injeção e consegue gravar por mais tempo, né? Então, é legal por causa disso. Aqui, eu já baixei a gravação. Aqui, aqui estão todos os canais. Agora, eu tenho que ir selecionando aqui, por exemplo, rotação, deu para ver que ele trabalha, esse câmbio é meio curto, né? Ele trabalha aqui muito perto de 3.000 RPM. Vou pegar a velocidade aqui, aí, que faixa da estrada que eu fiquei andando aqui, 101, 102, 105 km por hora, que é o que me permitia a estrada, né? Aqui, uma faixa mais lenta da estrada, 60, 70. Então, dá para ver isso tudo, dá para ver como é que a temperatura do motor trabalhou aqui, aonde que acionou a ventoinha. Dá para ver bastante coisa aqui, e eu gosto de peça manualizada. Esse data log aqui, eu não consigo comparar dois logs, ele não faz a comparação, eu teria que exportar os dados, é mais chato. Mas assim, eu consigo já ver bastante coisa aqui, tem uma coisa que está me incomodando, a temperatura do ar de admissão está muito quente, e eu já comecei a entender por que ele está, a injeção original está acionando a ventoinha, o primeiro estágio dela, alguns momentos que eu não quero. Então, o próprio calor, o vento ali da ventoinha, está jogando na admissão do carro, então, eu estou a 100 km por hora, e o ar está aqui em torno de 50, 55 graus, é muito alto isso. O dia estava quente, mas não estava tão quente assim. Então, eu acho que se eu arrumar isso e fizer uma tomada de ar melhor, eu consigo baixar aqui uns 15 graus facilmente. E aí, a gente pode trabalhar com mais ponto, ganha um pouco de potência e tal, o motor trabalha mais frio, é legal. Então, a gente consegue analisar essas coisas aqui, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aí. Só para mostrar aqui para vocês, eu já limpo a memória, já vou fazer mais gravações, porque eu fico gravando várias coisas aqui para entender e melhorar o carro, então o caminho é esse. Só para exemplificar mesmo. desarmou. 42 litros, 41,99 litros. Pronto, pessoal, completado aí o tanque, vou mostrar aqui para vocês. Eu rodei aí, na viagem, 395 quilômetros aqui no trip. 395 quilômetros, vamos fazer a conta aqui. 395 dividido por 41, 99 litros. 9,4 quilômetros por litro. Legal. É uma boa média aí para andar na estrada do jeito que eu andei. Então, bacana. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês também mais alguns detalhes aqui dos suportes e desenvolvimentos que eu tenho feito para poder ficar bacana aqui o painel e a montagem dos equipamentos. Primeiro, eu já tinha mostrado para vocês o suporte da Nano que eu fiz aqui para o difusor do ar, mas eu não tinha gostado porque a incidência do sol estava atrapalhando de visualizar aqui. Então, eu fiz uma nova versão aqui, com esse chapéuzinho aqui. justamente para dar uma sombra e facilitar aí a visualização e o acabamento aqui também ficou mais legal. A saída de ar continua funcionando aí. Esse quem fez para mim foi meu cunhado, que trabalha com isso. Muito bom. E aí, só que agora, provavelmente eu vou colocar no lugar desse aqui uma Nano Pro, que eu já tenho a Nano Pro e eu vou deixá-la como a principal. Então, eu vou deixar ela à vista. então eu vou fazer um novo suporte para a Nano Pro que é um pouquinho diferente e ela é um pouquinho maior. As quatro Nanos comuns, igual a essa aqui, que são a sonda uma para cada cilindro que eu vou usar, eu vou colocar dentro do porta-luva com esses suportes aqui, que o Arlen lá da W3D Print fez para mim. Então, vai caber as quatro sondas, eu vou colocar uma ao lado da outra assim. vai ficar dentro do porta-luva escondido, porque é muita coisa para ver e isso interessa mais no log, né? Então, só para mostrar para você essas diferenças aí. Pessoal, então, só concluindo aí sobre o consumo, o meu consumo do meu percurso aí, esse que deu 8.1, eu considero o consumo misto, assim, porque eu pego um pouco de estrada, de estrada de velocidade baixa, mas estrada, que até é melhor para o consumo, né? Apesar de pegar um pouco de trânsito, etc. Eu acredito que se eu andar só na cidade, pegando mais trânsito e tal, ele vai fazer entre 6, 6,5, só pegando cidade, trânsito mais pesado, farol, etc. E na estrada aí, 9,4, um uso com o carro mais pesado, andando uma velocidade um pouco mais alta, depois velocidade mais baixa, serra, ar-condicionado e tal, eu estou bem feliz, bem satisfeito com isso. Agora que eu vou mudar toda a injeção, aqui eu estou funcionando semisequencial, eu vou passar para sequencial, depois eu vou fazer um teste de bico injetor, que vocês vão ver, depois eu também vou fazer um teste de pressão de combustível, tudo para ver se consegue melhorar mais alguma coisa de consumo, mas eu acho um pouco difícil, eu acho que não dá mais do que isso, com a eficiência desse motor, o motor é grande, mas eu estou bem satisfeito com isso, não me incomoda, está muito bom, e bom, sobre o consumo é isso, outras coisas que eu queria falar, eu gravo, tudo que eu vou andando com o carro, eu gravo, e tem os dados, e tem algumas coisas que eu estou ainda tentando driblar aqui, que é, as ventoinhas desse carro hoje, elas tem duas velocidades, elas estão sendo acionadas pela injeção original do carro, e eu tenho uma ligação em paralelo aqui com a injeção, com a Pandu, que aciona somente o segundo estágio, quando programa a temperatura da Pandu, só que eu percebi aqui, como a injeção original ela está em emergência, muitas vezes ela acionava o primeiro estágio, e ficava acionado, porque provavelmente ela achava que está em emergência o motor, então ela quer tentar proteger, o que eu fiz, eu voltei a ligação para ela da temperatura da água e da temperatura do ar, que é para ela não perder essas informações, mas continuou, não resolveu, e aí, como que eu percebi isso, além de escutar a ventoinha e perceber que ela estava ligada, na estrada a minha temperatura estava ficando em torno de 80 graus, e a minha temperatura do ar, mais alta, em torno de 50, isso estava me incomodando bastante, e aí eu pensei, será que eu andando em alta velocidade, alta, 100 km por hora, a primeira estágio está ligada, porque está esfriando, eu sei que o motor está com válvula termostática, eu já desmontei, mostrei para vocês a termostática, testei ela no fogão, beleza, ela abre com em torno de 78 graus, então, isso estava me incomodando um pouco, e aí, o que eu fiz aqui? eu agora, eu tirei aqui o relé do primeiro estágio da ventoinha original, e eu estou só com o segundo estágio para testar, para eu ver se era isso mesmo, e não resolveu, ainda continua, agora ele não aciona o primeiro estágio, claro, mas continua o carro trabalhando em torno de 80, 82 graus na estrada, isso, para mim, é um pouco frio, eu acho estranho, para mim, deveria trabalhar mais perto de 90 ali, então, não sei se é muito eficiente esse radiador, apesar de ser do carro 1.6, então, isso aqui, eu ainda estou tentando descobrir, mas, dá para ver aqui nos logs, alguns detalhes, aqui, interessantes, por exemplo, uma coisa que eu sei que já está ruim, é a posição do filtro de ar, a posição do filtro de ar, quando aciona a ventoinha, ele está chupando o ar muito quente, sobe muito a temperatura, isso dá para ver aqui no log, vou mostrar aqui, deixa eu ver uma posição aqui, esse azul aqui, é o acionamento da ventoinha, então, aqui acionou uma vez, depois aqui acionou mais três vezes, aqui a temperatura da água em roxo, aqui, mais claro, então, a água subiu a temperatura, acionou a ventoinha, a água esfriou, só que aqui é a temperatura do ar, dá para ver que, imediatamente, quando aciona a ventoinha, sobe aqui, 47 para 52, 5 graus, aí desliga a ventoinha, ela cai um pouquinho, aí caiu para 48, aí liga a ventoinha de novo, ela sobe para 52, então, isso aqui está me incomodando, porque o motor fica admitindo ar quente, aí desnecessariamente, e aqui, estão as gravações, aqui é um período na estrada, com velocidade mais alta, e depois aqui no trânsito, então, aqui na estrada, a minha ventoinha, pelo menos o segundo estágio aqui, não aciona, está off, e aí, a temperatura do motor aqui, trabalhando aqui, na casa de 82, 80, 82, eu acho isso baixo, e aqui no ar, 45, também é meio alto, aí chega no trânsito aqui, onde a velocidade caiu, e aí fica arranca e para, arranca e para, e dá para ver que a ventoinha fica ciclando, sobe a temperatura, ela arma e tal, e aí a temperatura do ar, também sobe, mas aí é porque, como a velocidade está baixa, além do acionamento da ventoinha, tem que não tem fluxo, lá no motor, então, isso é uma questão, e aqui dá para ver também, na velocidade alta, aqui, ela não aciona, e velocidade mais baixa, ela ciclando também, e aí aqui, com o relé do primeiro estágio, então, dá para ver que está a mesma temperatura, segura lá, 80, 82, então, não é isso, não é isso que está me fazendo, então, isso aqui, eu ainda estou, para descobrir, eu já sei que eu vou ter que mexer no filtro de ar, eu vou até, mostrar aqui para vocês, como é que é esse esquema do filtro de ar, porque, isso eu já sei que eu vou ter que alterar, é uma alteração que eu vou fazer logo, o filtro de ar está aqui, e a ventoinha está logo aqui, e ela é forte, então, quando ela sopra aqui, é 10, 15 centímetros, já aí, com o capô fechado aqui, joga tudo na admissão, e, por enquanto, o meu sensor de temperatura de ar, é esse aqui, então, ele pega tudo, aí sobe muito a temperatura, né, isso é ruim, o motor tem que admitir ar frio, então, depois, a minha ideia, depois eu vou fazer uma tomada, provavelmente, eu vou fazer uma tomada nessa gradinha aqui, eu vou furar ela, fazer uma tomada lá por dentro, para poder, pegar um ar mais frio aqui, mas, é isso, são considerações, e coisa que a gente vai aprendendo, melhorando aí no carro, obrigado, para quem assistiu aí o episódio, até o próximo, valeu! Tchau!